Marcelão, se der tempo, uma eventual repetição daquele movimento do Paul Volcker de aumento de juros agressivos nos Estados Unidos provocaria os mesmos efeitos hoje em dia? Nada que for feito da mesma forma que foi feito anteriormente vai provocar o mesmo efeito. Pega qualquer evento histórico, qualquer evento histórico. Pega a última que teve a gripe espanhola, se não me engano, que estavam comparando bastante com a Covid, mesmo efeito? Não foi. Nada é igual, certo? O mundo é outro, completamente diferente. É por isso, eu acho ótima a pergunta, porque é por isso que eu reforço 350 mil vezes. Não adianta querer comparar. Postei um vídeo ali sobre ouro e aí as pessoas vieram me falar, não lembro quem é que foi, mas veio comentar ali. Ah, você é muito bem-intencionado e tal, mas você deveria olhar tal pessoa que está comentando, porque se a gente olhar o desenho do gráfico é o mesmo, o desenho do gráfico, a situação é a mesma de 1971. Amigo, em 1971 você não tinha nem celular que dirá iPhone. Então assim, é outro mundo, queridão. Não dá para querer comparar o negócio. Outra situação. Pega a França tentando invadir a Rússia hoje e pega o exemplo histórico, Napoleão tentando invadir a Rússia, não vai dar o mesmo resultado. Os Estados Unidos da década de 70, não lembro se o Paul Volcker é o de 70 ali, mas acho que é, aquele andamento mais forte e inflacionário, não é o mesmo dos Estados Unidos, as coisas não reagem do mesmo jeito. A gente está, só para dar uma clareza, a gente está nesse momento, um pouco antes da pandemia, já estávamos passando por isso. A gente estava começando a ver que a curva de Philips, que mede inflação versus nível de emprego, inflação versus nível de emprego, produção versus nível, acho que inflação versus nível de emprego, não estava mais funcionando. Você estava tendo nível de desemprego caindo e caindo e caindo, e ainda assim não tinha pressão inflacionária de jeito nenhum. Descasado completamente da teoria que era aceita, até como claramente funcional, até cinco anos antes, três anos antes, certo? Então assim, não dá para querer no mundo de hoje, diga-se, passar de outro ponto, o nível de capacidade de disseminação de informação que a gente tem não tem comparação com aquela época. O nível de reação das coisas é absurdamente diferente. Não tem qualquer chance das coisas que aconteceram. E esse é um dos pontos que eu vejo que é tão negativo de análise técnica. Não dá para você pegar o preço do negócio com outra condição de planeta e querer aplicar na frente. No final do ano passado, você não tinha uma guerra na Ucrânia. Agora você tem. Isso não muda a situação como um todo. É isso que eu estou dizendo. O conflito Taiwan agora, China e Estados Unidos, pode resultar numa vertente de várias coisas. Vai acontecer, dependendo do que acontecer, vai ter um momento onde aqui umas coisas faziam sentido, duas semanas depois, nada daquilo vale do mesmo jeito. Então, a ideia de que 1970, 1950x, isso aqui me lembra as cruzadas. Não, 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 meu amigo, como é que você vai comparar o negócio com 300 anos atrás? Não existe chance. Esse tipo de coisa, à medida que a gente evolui, à velocidade que a gente evolui, cada vez perde sentido em menos tempo. A gente vem de uma civilização que tinha um nível de velocidade evolucional completamente diferente do que tem hoje. Geração, o que a gente chama de geração hoje em dia, encurtou consideravelmente mais do que a gente tinha antigamente. Por quê? Porque o andamento das coisas no mundo de hoje é muito mais rápido. A ideia de que você vai comparar um mundo que tem criptoativo com 1970, onde não eram obrigatórios assuntos de segurança, por exemplo, não faz sentido. Você entende? Não faz sentido. A ideia não faz sentido. Então, não tem nenhuma capacidade de usar, especialmente trocentos anos para trás, o passado como base para hoje. A gente tem algumas lições que devem ser aprendidas, mas a ideia de colocar o mesmo molde e falar isso que vai acontecer é completamente real. E diga esse passagem assim, ah, Cassiano, eu discordo de você, eu acho que é real. Ótimo. Pega alguém, fictício, e toma a decisão com base naquilo dali e vê o que acontece. É só fazer. Pega um simulador de bolsa de valores e fala assim, se eu acreditasse que o efeito é o mesmo com o walker, o que eu faria? E faz no simulador e vê o que acontece. E aí você vai ter uma clareza do como é que funciona. Mas não vejo qualquer capacidade de emparelhamento das coisas. E aí você vai ter uma clareza do como é que funciona.